As coisas estavam cheias do Espírito Santo. Revolver-se é capaz de ser outro nome que tem vento. Incentor de tempo lento, migração do ano sendo, relevo-lhe o pé dizendo... Ou talvez reconhecerá a alcunha do capeta, algum boi da cara preta, o alfabeto sem a letra, a palavra sem lugar. Não está no dicionário, mas também pouca coisa logo está. No princípio era o verbo e nem existia adicionar e dá por lá. Revolver-se é capaz de ser outro nome que tem vento. É claro que é quase pra te pegar. Voz que espantoa, zum, 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 algarabia, quando espaca e noite fria, é que a real é a alegria. Revolver-se é capaz de ser outro nome que tem vento. Revolver-se é capaz de ser outro nome que tem vento. O dicionário, mas também pouca coisa lá está No princípio era o verbo, mas existe adicional e dá por lá Recomprezeia, meu bem, mas vem reconduzeia Toda palavra que te mete dentro do código, que não pode pra te pegar Voz que espanca o ar, suzum-zum, algarafia Quando espoca em noite fria, é que a real alegria Dota o fio com o aquá Ei, vem, anda, vem, anda, vem, anda, de anda, de anda, de anda, de anda, de anda Ei, vem, anda, vem, anda, de 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 anda, Vê-se o alfabeto.